A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Hoje é o último dia do mês de julho, quantas pessoas voltam de férias para reassumir seus postos de trabalho, de estudo, para levar para frente a vida. Deus seja louvado pelo tempo de férias que muitas pessoas viveram durante esse período. E começamos uma segunda-feira, uma nova semana, de uma forma tão simples. E talvez alguém possa dizer, em minha vida não acontece nada de extraordinário. O que importa é que Deus age nas coisas pequenas que podem se parecer com uma semente ou com o fermento colocado na massa. O que importa é que esta força da graça de Deus que está dentro do coração de cada um de nós frutifique e se multiplique com a sua força para transformar a nossa vida e a vida das outras pessoas. É palavra de vida eterna.